Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o Fizio, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar a sequência aqui na série Porrada Online. São três lutas na sequência online. Vamos ver se eu consigo pelo menos uma vez ganhar as três seguidas. Até agora eu não consegui. O máximo que eu consegui foram duas vitórias e uma derrota. Na última série eu lutei com... quem que foi? Bom, não me lembro. É que eu tô olhando aqui o lag que tá... meu Deus, dá até medo, né? Eu acho que não dá nem pra lutar uma luta dessa. Bom, eu tô aqui com o Lyoto Machida. Vamos pegar o Belfort. Acho que eu lutei com o Belfort as últimas. Vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos ver se eu consigo já. Encerrar logo de cara, porque o lag tá absurdo, né? Nossa senhora, Machida... Ih, caramba. Segura aí, Machida. Boa, Machida. Isso aí, vamos lá. Pra cima dele, Machida. Até que o lag tá dando uma tanque. Ixi, cuidado aí que o... Defende, Machida. Boa. Deixa ele vir pra cima. Putz, vou perder. Ih, aí ficou, hein? Ah, tomei. Tomei. Tomei pensando que o lag ia atrapalhar demais. Até que não atrapalhou, não. Eu que vacilei, porque eu vi bobeira a luta. Podia ter dado mais espaço. Não devia ter chegado, indo tanto pra cima assim. Perdi. Primeira luta do... Da noite já perdi. E não vai ser hoje, que vai ser o 100% mais uma vez. Mas é isso aí. Olha só o meu scout. Eu tô na 22ª temporada. Eu tenho... Meu Deus. 149 derrotas e 40 vitórias só. Terrível, né? Meu Deus do céu. Vocês estão percebendo que eu não sou o grande jogador de videogame. Embora eu goste muito. Eu não sou... O meu forte é... Não sei qual é o meu forte ainda. Mas vamos lá. Vamos pra segunda luta. Vamos escolher aqui. Deixar aqui só o peso meio pesado. Porque eu quero lutar de novo com uma Shida. Esse jogo é bem bacana. Eu gostei bastante do... Do UFC. É um jogo bem divertido. Principalmente pra jogar com um amigo. É muito legal. É... É bem... Embora aqui você encontra muita gente apelando. Olha lá. Já deu falha. Acontece muito disso aqui também. Muita falha na hora de buscar o adversário. Chega uma hora que irrita bastante isso. Mas o jogo em si é muito bom. Lembrando. Se você gosta da série. Você já sabe. Deixa o seu like aí. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Se puder compartilhar melhor ainda. Se puder adicionar como um dos favoritos. Eu agradeço. E caso você não seja inscrito. Já sabe né. Se inscreve aí no canal. Pra dar aquela força. O canal tá só no começo. Mas aos pouquinhos a gente vai crescendo. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. O... Que as três lutas vão ser com eles. Aqui. Tá aí. Lioto Machida. Vamos pra briga mais uma vez. Galera. Lembrando que em novembro. Aí tá chegando. Vem Pro Evolution Soccer 2015. Faço questão de comprar. Porque a minha grande portuguesa vai tá lá. E com certeza eu vou fazer várias séries. Com a camisa rubro verde. Já que no FIFA a gente não pode. Com certeza no Pro Evolution. Eu vou... Não vou deixar passar batida. Também vem o Battlefield Hardline. Só que eu não sei se é esse ano ou ano que vem. Jogo sensacional. GTA V. Fora de série. Vão ser os jogos aí que eu quero trazer pro canal. Com certeza. Vamos lá. Chris Weidman. E Lioto Machida. Vamos ver o que acontece aqui. Lutar contra o campeão. Lioto Machida eu gosto. Lioto Machida é rápido. Eu acho que tem... Dá pra surpreender. Vamos lá. Jogar agora com... Mais tranquilidade. Opa o cara vai tentar. Boa Machida. Isso aí. Não precisa ir pra cima. Lioto Machida. Aí ferrou hein. Levanta Machida. Boa. Bate nele. Castiga. Bate forte. Bate forte. Vamos. Bate forte. Bate forte. Agora sim. Vamos lá. Pra acabar. O cara dormiu. Eu não sei. Não interessa. Essa aqui eu não perco. Morreu. Lioto Machida. Liquido americano. Eu não sei se o cara dormiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu sou o que. Eu cansei de apanhar assim. Não dei chance do cara saber o que estava acontecendo. E é isso aí. Segunda luta da noite. Primeira vitória. Uma vitória e um empate. E vamos pro próximo. Eu acho que o cara dormiu ali. Ou deve ter acabado a pilha do controle dele. Alguma coisa assim. Mas como eu estou quase dormindo aqui. Eu não vou ficar esperando. Eu quero ter. Eu vou terminar esse vídeo. Vou soltar aí a edição. E vamos embora. Que amanhã é meu. Hoje aqui ó. Gente. São meia noite e 32. Quinta-feira. Amanhã de manhã vamos trabalhar né. Porque infelizmente eu não vivo de videogame. Bom. Bem que eu queria viu. Bem que eu queria. Mas não dá. A vida é dura. E vamos trabalhar. Ainda bem né. Ainda bem. Não posso nem reclamar não. Aguardando. Esses. Esses loads aqui. São bastante demorados. Dá sono mesmo. Viu gente. Olha lá. E é impressionante. Como acontece isso. Falha ao carregar o jogo. Não. Adversário não é encontrado. Acontece demais. 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 Vamos lá ver se o Mashida. Liquida. Essa terceira luta. E sai no crédito aqui no. Na série Empurrada Online. Caso você queira jogar. Já sabe. Meu. E olha lá. Mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Meu game tag. É Fisio Guedes. Pode me adicionar. E vamos arrumar um tempinho para jogar. Com certeza vai ser bem divertido. Mashida. Olha lá. Foi. Vamos lá. Logo buscar aqui o Mashida. Acho que o Mashida está desse lado. Eu dei. O Mashida ali. O Anderson Silva está com uma cara de pinguço. Nessa panela. Nesse negócio aqui. O que é isso? Está lá. Ele está com cara de mal. Mashida. Vamos lá gente. Vamos lá. E dei ideias. Dê sugestões aí nos comentários. O que a gente pode fazer de diferente para o canal. Estou tentando trazer algum conteúdo diferente. O tempo é escasso. Mas. Mas a gente dá um jeito. Essas frases aí enchem a paciência. Viu. No começo você presta atenção. Mas tem hora que já enche a paciência. Vamos lá. Um Anderson Silva. O Beboom. Olha a cara de pinguço dele. Vamos lá Mashida. Vamos botar o Spider no chão. Tá. Não quero ouvir o Buffer, os purses, os nurses. Eu estou com muito sono hoje. Vamos cumprimentar. Valeu. Vamos lá Mashida. Boa Mashida. E olha. Apelão. Apelão. Eu estou vendo. Já vi que é um apelão do caramba. Só bate no abdômen. Então lá. Ah puta cara apelão. Vai se ferrar meu. Ridículo meu. Deve ter o que? Cinco anos. Vai se ferrar meu. Odeio jogar com gente assim. Vai se ferrar meu. Ah vai se ferrar. Puta cara idiota meu. Olha. Eu não acho ruim de perder. Mas tem uma raiva de gente assim meu. Vamos lá Mashida. Vamos lá Mashida. Olha que combinação. Belo gancho. Entrou com tudo esse chute. Mandou o pé direito no tronco. Vamos lá Mashida. Vamos lá Mashida. Puta cara idiota meu. Vá se ferrar meu. Vá se ferrar meu. Olha. O que que eu vou falar? O cara apelão do caramba. Que nojo meu. Toma trouxa. Toma trouxa. Vai Mashida. Vai para cima. Acabou. Olha. Eu vou te falar meu. Eu não ligo de perder. Mas puta que raiva. De jogar com um cara assim meu. Vai se ferrar meu. Mas beleza gente. Eu fico puto mesmo. Fico puto. Porque eu odeio jogar com gente. Que só não sabe jogar. E só apela. Mas beleza. Se você curtiu. O vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso vídeo aí. E agora. E fique ligado. Que mais novidades. Vem por aí. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez. A atenção de todos. Galera. Fui. Esse é o Oficial. Ladies and gentlemen. E aí... E aí... E aí...